Um laudo da polícia, um laudo definitivo da polícia técnico-científica diz que o funcionário público que teve infecção generalizada depois de colocar facetas nos dentes, ele teria morrido por uma doença cardiovascular seguida de infecção e a morte não teria relacionamento, não teria ligação com o procedimento estético que ele fez anteriormente. A necrópsia no corpo de Luiz Carlos das Dores resultou em 50 páginas de laudo que foram analisadas. Cinco meses depois da morte do funcionário público, a perícia concluiu que o óbito foi de causa natural, de doença cardiovascular e septicemia, sem nexo de casualidade com o tratamento odontológico estético que foi realizado em maio de 2022. Ou seja, a morte não teria nada a ver com a colocação das facetas, como denunciou a família de Luiz Carlos. A dentista acusada recebeu o laudo com tranquilidade, já que para ela a certeza era que não tinha relação com o tratamento. Eu tinha certeza do procedimento que eu realizei e que ele não tinha nenhuma causa vinculada à morte do paciente. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa, porque eu já sabia do resultado muito antes dele ser finalizado. A dentista, inclusive, disse que o intervalo entre o tratamento e a morte de Luiz Carlos foi grande e que se fosse um problema na faceta, já teria aparecido antes. Eu atendi, fiz toda a anamnese, ele não tinha inchaço na parte de dentro, na parte bucal, ele não tinha vermelhidão, estava com a genização bucal em dia, a parte corada da gengiva. Porém, o que foi detectado no dia foi muito tártaro, muita, vamos dizer assim, bactérias na região, na parte bucal, em relação aos tártaros. Então, nesse dia, eu ia realizar uma descontaminação bucal, que nós chamamos de proflaxia. Eu ia realizar esse procedimento nele. Porém, ele me relatou logo em seguida que ele estava com suspeita de Covid. Então, nesse momento, eu não realizei o procedimento, porque nós sabemos que é uma doença que passa, né, contaminação. Então, automaticamente, eu orientei ele a estar procurando o médico dele, o cardiologista. A família de Luiz Carlos disse que, mesmo com o laudo da perícia, o inquérito continue e é bastante extenso. A família ainda espera ouvir outras testemunhas, além de profissionais ligados à área odontológica e médica para darem o parecer sobre o caso. O companheiro de Luiz Carlos, o Benedito, disse ainda que existe uma denúncia por negligência contra a dentista. Luiz Carlos tinha 56 anos e trabalhava como servidor público. Segundo a família, ele começou a sentir fortes dores depois que colocou faceta nos dentes. A situação foi piorando e o edema apareceu no lado esquerdo do rosto do servidor. Preocupado, ele procurou a dentista responsável pelo procedimento e ela disse que estava tudo bem. Mais dias depois, a situação fugiu do controle e Luiz Carlos deu entrada no hospital. A defesa de Jamile rebate a acusação de negligência no tratamento. A doutora Jamile fez um trabalho sério. O tratamento do Luiz Carlos e o do Benedito foram abandonados por eles mesmos, inclusive com fotos em praias, com fotos em eventos, ao invés de ir na doutora Jamile. Quando ela começou a promover a cobrança dos seus honorários, eles sumiram do consultório dela. Dias depois, quase três meses, foram que vieram com essa situação, alegando a morte do Luiz Carlos com a colocação das facetas. Agora a defesa deve indiciar Benedito, companheiro de Luiz Carlos, por denunciação caluniosa e pedir o pagamento do tratamento que ele fez junto com o marido, que segundo a defesa de Jamile, foi de 60 mil reais e apenas 1.500 foram pagos. A colocação das facetas ficaram em mais de 60 mil reais, apenas esse serviço da colocação das facetas. Não foram pagos. Nós vamos sim, de fato, cobrar judicialmente esses valores devidamente corrigidos. Vai ser uma ação de execução que nós vamos promover em face dos devedores. Como o senhor vai agir daqui para frente a defesa da Jamile? Quais são as próximas medidas? Bem, o que aconteceu? Com a publicação do laudo cadavérico, constatando que não tem um nexo de causalidade entre a morte de Luiz Carlos com a colocação das facetas, o delegado deve fechar o seu inquérito policial, obviamente não indiciando a doutora Jamile. E também estamos estudando a questão de uma denunciação caloriosa que houve em face do nome da doutora Jamile, fazendo com que ela respondesse um inquérito policial sem ela ter culpa devido a esse fato. Vamos tomar as medidas cabíveis, inclusive com retratações, com ações de indenização por dano moral e material lucro cessante pelo tempo que o consultório dela ficou fechado. De uma agenda cheia, perfil com mais de 100 mil seguidores no Instagram e entre os clientes, sertanejos e influencers. A dentista diz que viu tudo ir embora, desaparecer. Ela fechou as portas do consultório e teve que devolver dinheiro de pacientes que já haviam pagado pelo tratamento, mas que não tinham iniciado. Agora ela quer recomeçar e de cabeça erguida. E já vem ganhando apoio nas redes sociais. De uma dentista excelente pelos procedimentos realizados em um dia, no outro dia, ser acusada de um assassinato, de um crime que eu não cometi. Então, a internet não é fácil. As pessoas condenam, mesmo antes de existir qualquer condenação ou qualquer parte da própria justiça. Então, as pessoas em si. Muitas das vezes, eu cheguei a sair no início para resolver algo e as pessoas me reconheceram na rua e me chamaram de assassina. Então, além de presencial, dessa perseguição, essa calúnia que eu estava vivendo, também nas redes sociais. E minha vida mudou completamente. É por isso que é um princípio básico do jornalismo você ouvir todos os lados. E aqui, em todas as reportagens, todas as vezes, a dentista também foi ouvida. Então, esse é o laudo que acabou de sair, que saiu da polícia científica, não relacionando a morte dele com o implante que ele havia feito. Nós entramos em contato com o Conselho Regional de Odontologia para saber se a denúncia contra a dentista vai ser arquivada. Mas fomos informados apenas que o processo administrativo é sigiloso e que não vai ser comentado.